Os policiais do Pelotão Margarida organizaram a primeira campanha Natal Comunitário Seja Solidário. Com a colaboração da comunidade, foram arrecadados brinquedos e roupas. Nas nossas ocorrências, nas rondas na região, a gente percebeu a carência da comunidade e a necessidade de ajudá-las, ajudar essas pessoas da comunidade de alguma maneira. Os voluntários, papai e mamãe Noel, saíram da sede do Pelotão rumo ao projeto Criança Cidadã no Jardim Futurista. Aqui, centenas de crianças e adultos recepcionaram a caravana solidária. As crianças fizeram o maior esforço para abraçar o bom velhinho. A festa ficou ainda mais completa com a distribuição dos brinquedos. Você gostou do presente? Gostei. Gostei. Vai brincar com quem? Eu vou brincar com o meu amiguinho.